Primeiramente, vamos fazer a chamada dos vereadores. Faça favor, minha segunda secretária. Aparecida, ouro. Ah, quero. Ah, Celina Calide dos Santos. Presente. Conceição Aparecida Mendes Poli. Sou eu. Presente. Dorothee Quil Fontanin. Está viajando. Florinda Alves Neto. Presente. Francisca Silveira Moraes. Jovino Barbosa Figueiredo. Presente. José Antônio de Moraes Pereira. Presente. Maria Amélia Marinelli Baltazar. Presente. Maria Aparecida Poli. Presente. Olga Isidoro Bueno Mendes. Presente. Olivia Aparecida Pereira de Almeida. Rômulo Mariano. Tirlei Antônio Pastorello de Assis. Chirleia Aparecida de Campos Silva. Presente. Tônia Aparecida Cagliari Perini. Autor. Tônia Aparecida de Campos. Presente. Vera Aparecida. Vera Aparecida. Curti da Silva. Vera Lúcia da Silva. Presente. Vera Lúcia Giraldelli Couvre. Presente. Ivanildo Salvador Fernandes. Presente. Moção de Aplausos. 20. 2015. Moção de Aplausos da Escola de Samba da Terceira Itade, que representou o município de Limeira, na cidade de São Paulo. Autoria da Vereadora Terceira Itade, Chirleia Aparecida dos Campos. Considerando que os grupos da terceira idade são extremamente atuantes e formados por membros da terceira idade, um orgulho para o município de Limeira. Considerando que membros da terceira idade realizam diversas atividades e dentre a escola de samba com muito empenho. Considerando que toda atividade demanda diversos ensaios e empenho de todos os membros atuantes. Considerando que pelo excelente desempenho e organização, os membros das escolas de samba estiveram representando o município no Carnaval de Limeira. A Câmara Municipal de Limeira apresenta essa moção de aplausos a este grupo que representou Limeira com bril e dedicação. A população limeirense, um bom trabalho, merecedor do reconhecimento do poder legislativo. Moção de aplausos a quadrilha da terceira idade que representa o município de Limeira na cidade de São Paulo. Considerando que os grupos da terceira idade estão extremamente atuantes e formados por membros que militam com orgulho pelo município de Limeira. Considerando que membros da terceira idade realizam diversas atividades e dentre a quadrilha. Considerando que toda atividade demanda diversos ensaios e empenho de todos os membros atuantes. Considerando que pelo excelente desempenho e organização, os membros da quadrilha estiveram representando o município de Limeira na cidade de São Paulo. A Câmara Municipal de Limeira apresenta essa moção de aplausos a este grupo que representou Limeira com bril e dedicação. A população limerense um bom trabalho merecedor do reconhecimento do poder legislativo. A nossa sessão hoje... Alguém quer comentar sobre essa moção? Bom, só eu vou comentar que essas duas moções eu pedi para a nossa vereadora, Shirley, falar com o vereador dela. Eu ia pedir para o meu vereador, mas infelizmente é difícil achá-lo. Então eu pedi para que ela fizesse isso, já na outra sessão eu já pedi, daí não conseguiram e fizeram essa vez. Então eu estou... Só pediram para mim também fazer essas duas moções, até porque a nossa escola de samba, este ano, se não fosse a escola de samba, o Carnaval de Limeira também nem sairia. Uma porque falta de verba e um monte de problemas que estavam acontecendo. Então a gente saiu e ainda foi muito bem, porque pelo menos teve um pequeno Carnaval, mas teve. E sobre a quadrilha, em julho ela foi representar a Olga, que pode ser, estava nessa quadrilha, não é Olga? A Olga estava na quadrilha e foi representar a cidade de Limeira na quadrilha. Então essas duas moções é para agradecimento pelo bom desempenho de nós, dos idosos, que pelo menos os idosos estão levando o nome de Limeira. A moção era sobre isso. E quanto à nossa sessão, hoje a sessão está mais curta, porque a gente ia ter um trabalho, que o pessoal da saúde vinha falar sobre o DST, que é doença sexualmente transmitível, que está acontecendo mais entre a população de idosos, depois que inventaram a pílula do milagre. Aí os idosos acham que porque tem uma certa idade não precisa usar preservativo. E isso é engano, que é aí que tem que usar mesmo. Então, só que como não tem ninguém para escutar só nós, eu queria que todos os grupos de terceira idade estivessem aqui, mas como não está presente, a gente vai dar por encerrado a sessão da Câmara por hoje. Agradeço a presença de todos os vereadores e muito obrigado. Agradeço a todos os vereadores e muito obrigado.